Estar no Shark Tank, fez o que com a tua marca pessoal? Bom, você acaba tendo muito mais visibilidade, né? Quer dizer, às vezes as pessoas sabem ou lê por matérias e tudo sobre quem está à frente de alguns negócios, ou à frente da Polishop, mas não tem a imagem, né? Isso falando do lado do Polishop. E falando do lado como empreendedor, eu acho que trouxe uma mensagem, né? Ou levou uma mensagem, está levando uma mensagem muito do papel do empreendedor no nosso país. Que é aquele cara que faz a coisa acontecer, que cria oportunidade para outras pessoas também empreenderem, para pessoas estarem crescendo na vida. Então eu acho que o papel ali, quer dizer, dentro da minha imagem, é exatamente mostrar que o empresário, ele não é aquele cara que muitas vezes é pintado como um cara maldoso, sabe, aquele cara que fez um monte de coisa errada, isso é o que está nas páginas policiais, né? Então colocam lá o empresário. Mas isso é a minoria da minoria, como tem em qualquer profissão, como tem em qualquer lugar. O que nós empreendedores fazemos, né? Como você, como eu, como vários outros empreendedores e empresários fazemos, é gerar oportunidade, gerar ganho, fazer com que as pessoas tenham condição de crescer. Agora, vai depender de cada um, né? As pessoas conseguem crescer ou não, depende daquilo que elas resolvam fazer da vida delas. Então eu acho que ser empreendedor é gerar oportunidade para as pessoas, gerar oportunidade para o próximo. Isso é muito bacana. E acabou isso ficando um pouco visível ali, quando eu pego, invisto numa empresa muito pequenininha, que ele está começando, que é um sonho de virar um empresário, né? Que muitas vezes fala, pô, o empresário... Então virar um empresário, um cara bacana. E a gente está dando essa oportunidade que a gente vai junto, acredita no sonho daquela pessoa. E se aquele negócio deu certo, é porque ele estava à frente se dedicando. Se deu errado, é porque ele não ficou à frente e não se dedicou. Porque nós entramos lá como investidor para fazer uma mentoria, para ajudar naquilo que... A estrutura, muitas vezes, no Brasil é muito difícil empreender. Então às vezes você tem dificuldades na parte contábil, na parte fiscal, na parte jurídica, pessoal. Quer dizer, você tem um monte de dificuldades, normal, do empreendedorismo. Então a gente entra lá para dar esse suporte. Mas o negócio, o dia a dia, o produto e a venda... Porque eu sempre falo que todo negócio é feito por duas coisas. De um lado, um produto bom. E do outro lado, saber vender e ter capacidade de venda. Então, quando você tem produto e venda, você tem um negócio na mão. Qualquer empresa é feita dessas duas coisas. O resto é tudo acessório. Você tem uma boa contabilidade, você tem um bom departamento pessoal, RH. Você tem um bom departamento fiscal, várias coisas. É preciso e importante para uma empresa. Mas são duas coisas básicas. Produto e venda. Então anota aí, galera. Produto e vendas.